Noticiário Regional com António Macedo Ferreira. É uma correção considerada insuficiente. Os deputados do PSD e eleitos pela Madeira na Assembleia da República vão continuar a pressionar o Governo do PS para que retire da resolução do Conselho de Ministros a dedução do valor estimado dos edifícios dos hospitais Nélio Mendonça e dos marmoleiros como parte do financiamento da futura unidade de Souda. Hoje foi publicada em Diário da República a resolução que corrige o IVA, ao valor com que Lisboa se comprometeu a cofinanciar o novo Hospital da Madeira, mas a deputada do PSD, Sara Madruga de Costa, assinala a correção, mas lembra que a promessa do Primeiro-Ministro tem de ser cumprida integralmente. Nós, quando exigimos a correção da primeira resolução do Conselho de Ministros, na altura já fizemos referência à necessidade, em primeiro lugar, de consagrar o IVA e, em segundo lugar, de eliminar qualquer referência ou qualquer cálculo no financiamento dos 50%, dependente de unidades hospitalares que não são da República. Não faz qualquer sentido e não podemos aceitar que esse compromisso que fez assumido pelo Primeiro-Ministro, 50%, e que tanto tem tardado a ser cumprido, parece que nunca mais se indireta e, portanto, nós vamos continuar, neste momento, a pedir uma segunda correção à resolução que já devia ter sido emitida da primeira vez de forma correta e não foi. Uma contestação que os socialdemocratas prometem continuar a fazer, de modo a que o Governo da República assuma metade do valor total da construção e de equipamentos do novo Hospital da Madeira. A região tem 483 professores e técnicos que, todos os dias, trabalham em rede e em parceria para a qualidade das aprendizagens e do sucesso escolar dos cerca de 3.700 alunos que estão identificados como necessitados de apoio especial. A Secretaria Regional da Educação assinala hoje o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, com a realização de várias iniciativas, entre elas a assinatura esta manhã de um protocolo de cooperação com associações e entidades privadas, com o objetivo de proporcionar às pessoas com deficiência e famílias respostas que lhes possibilitem a aquisição de um nível de educação e informação facilitadores da inclusão escolar e socioprofissional. Ora, o Secretário da Educação, Jorge Carvalho, realçou o que é feito pelos muitos técnicos do ensino especial. Fica a certeza de que a política do Governo Regional, e particularmente traduzida pela Secretaria Regional da Educação, ao longo de décadas, é, na certeza, procuramos a cada dia tornar-nos mais próximos, mais inclusivos, para ter aquilo que são as diferenças e os limites individuais, procurando dessa forma que a nossa sociedade seja uma sociedade do ponto de vista da inclusão, do ponto de vista da integração, uma sociedade de referência, como tem acontecido com os nossos serviços da Educação Especial. Um trabalho na área da Educação Especial, que o Secretário da Educação promete prosseguir. A mensagem de Jorge Carvalho foi deixada esta manhã numa cerimónia que assinalou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que decorreu no Palácio do Governo. 25 mil toneladas e 90 e 900 quilos de alimentos foram recolhidos este fim de semana nos supermercados da região, ou seja, quase 26 mil toneladas, ou melhor, 26 toneladas, assim é que é pelo Banco Alimentar contra a Fome. São mais 6 toneladas em relação à última campanha, decorreu em maio, mas já em relação ao período homólogo, restou-se menos uma tonelada e meia de recolha de alimentos. O palácio foi feito, uma declaração à TSF, por Fátima Aveiro, a presidente desta Instituição de Saúde e Social na Madeira. do Banco Alimentar, com a ajuda de todos, chegou às 25 toneladas e 900 quilos, o que é um valor bastante representativo para nós, porque representa mais 6 toneladas em relação à última campanha e em relação à última campanha de dezembro, portanto baixamos uma tonelada e meia. Isto quer dizer que, para nós, o espírito de doação e de dádiva dos madeirenses e das pessoas que residem na região, continua ativo. Nós somos a última instituição a fazer a recolha de alimentos e ainda assim conseguimos esta quantidade. As quase 27 toneladas recolhidas nesta campanha de Natal vão ser agora entregues a 53 instituições de solidariedade social da região, que depois vão distribuir estes bens entre as cerca de 9 mil pessoas com carências alimentares comprovadas. O Banco Alimentar vai dar especial atenção aos imigrantes regressados da Venezuela. Mas o trabalho do Banco Alimentar não se esgota nestas duas campanhas, ou na campanha VAL, que ainda decorre, o desafio da ajuda estende-se a diversas empresas que têm respondido de forma positiva no combate ao desperdício alimentar. Em termos de excedentes, foram doados este ano 100 toneladas de alimentos a mais em relação ao ano passado. Fátima Aveiro anunciou que, no próximo ano, o Banco Alimentar vai colaborar com o Governo Regional no Programa Operacional de Distribuição e Ajuda a Famílias Carenciadas. No próximo ano também se perspectiva que o Banco Alimentar venha a fazer parte de uma iniciativa do Governo, que é um programa operacional de distribuição de ajuda às pessoas mais carenciadas, ou seja, mais no fim da linha. O Banco Alimentar foi convidado para fazer a distribuição desses alimentos e penso que, nesse aspecto, 2019 será um ano mais equilibrado e, evidentemente, que nós vamos continuar com os nossos esforços de angariação, porque ainda há muito alimento para ir buscar. É, pelo menos, a expectativa de Fátima Aveiro que anunciou nesta declaração à TSF que o Banco Alimentar foi convidado pela Secretaria da Inclusão e dos Assuntos Sociais para, no próximo ano, trabalhar em conjunto no Programa Operacional de Distribuição e Ajuda a Famílias Carenciadas. Com o anunciado aumento dos impostos sobre os carros novos, os comerciantes de carros usados estão a enquerer que, no próximo ano, vão ser vendidos mais carros em segunda mão. Isso mesmo refere a Duarte Reza, o Presidente da Mesa Multimarcas da ACIF, Câmara de Comércio. Para 2020, eu penso que vamos manter, embora penso que vamos notar o maior número de viaturas usadas à venda, porque como há dois anos nesta parte foram vendidas muitas viaturas novas, agora as usadas e as semi-novas vão vir para o mercado agora, penso que 2019-2020 vai ser um ano que vamos ter viaturas para vender. Não vamos ter falta de estoque, porque a carga fiscal vai incidir significativamente dos novos e penso que, a nível dos usados, vamos aumentar aqui um pouco talvez as vendas, porque a carga fiscal dos usados já está no valor agora, por isso sou novo a aumentar a procura pelo usado e a semi-superior. A expectativa dos vendedores de carros em segunda mão para o negócio no próximo ano, revelada na apresentação da segunda edição do mercado de usados, que se realiza no Madeira Tecnopolo entre os dias 5 e 9 deste mês. Vão estar à venda cerca de 200 viaturas. Jorge Sequeira, vice-presidente da ACIF, que está em fim de mandato, realça o trabalho desenvolvido no combate à venda clandestina de carros usados. Quando esta direção e a anterior tomaram, portanto, o tomou posse, havia de salver dois mercados usados e um deles foi organizado pela ACIF e com bastantes dificuldades. hoje existe uma proliferação de mercados usados, há várias entidades que organizam mercados, provavelmente mais de 10 talvez, ao longo do ano, e o aspecto positivo que temos a realçar e que devemos destacar é que, digamos, hoje só compra carros ou viaturas sem garantia, quem quer, porque basicamente com esta proliferação e com esta diversificação, com esta diversidade de oferta, é fácil e é viável as pessoas adquirirem viaturas com todas as garantias que eu penso que é um dos objetivos da mesa multimarcas. Dentro da legalidade, o mercado de carros usados volta assim a acontecer a partir da quarta-feira, a partir de depois de amanhã e prolonga-se até domingo no centro de feiras do Madeira Tecnopolo, no Funchal. Não é o favorito, mas vai à luta. O jogador Cristiano Ronaldo, natural da Madeira, pode conquistar esta segunda-feira a sexta bola de ouro da carreira. O galardão é entregue pela revista France Football, vencedor em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Ronaldo volta a estar entre os finalistas do prémio da bola de ouro, mas ao contrário de outros anos, não surge como favorito ao prémio. Campeão da Liga dos Campeões e melhor marcador da prova, Ronaldo já perdeu o prémio de melhor jogador da FIFA este ano para o croata Luka Modric, ex-companheiro do Real Madrid e vice-campeão campeão do mundo. Também o argentino Lionel Messi, do Barcelona, com quem Ronaldo dividiu os últimos 10 prémios, parece estar fora da corrida a uma sexta bola de ouro. Além de Modric, surgem como principais candidatos os franceses Kylian Mappé, do Paris Saint-Germain, Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid e Rafael Varane, do Real Madrid. A cerimónia da bola de ouro acontece esta segunda-feira, dia 3 de dezembro, às 9h30, da noite em Paris. E a UEFA aprovou a criação de uma terceira competição de clubes, que se junta à Liga dos Campeões e à Liga Europa, uma competição que deve ser disputada por 32 clubes de países com menor representatividade no futebol europeu. A nova competição vai arrancar na temporada 2021-2022 e deve, à semelhança da Liga Europa, ter 141 encontros distribuídos por 15 jornadas a ser jogada à quinta-feira. A prova, cujo vencedor garante presença na Liga Europa, deve ser disputada em oito grupos de quatro equipas cada, seguindo-se fases a eliminar a partir dos oitavos de final. O Comitê Executivo da UEFA, reunido em Dublin, na Irlanda, aprovou o formato da competição e a lista de acesso, devendo os detalhes da distribuição de verbas e sistema de solidariedade, bem como outros pormenores da prova, serem finalizados durante o próximo ano. E na Liga Portuguesa, o Nacional venceu fora o Desportivo das Aves, 3-2 foi o resultado. Vítor Gonçalves, aos 21 minutos, Camacho, aos 65, de grande penalidade e Rochas, aos 83, foram os autores dos golos do Nacional. Pela primeira vez esta temporada, a equipa alvinegra somou dois triunfos consecutivos. O treinador Costinha realça, por isso, a confiança que diz que a equipa começa a demonstrar. Temos uma mentalidade mais forte, um compromisso ainda mais forte. Quando digo, faltava a todos, não excluo dessa batalha. É óbvio que nós viemos para a Primeira Liga, somos uma equipa, em termos de experiência, de Primeira Liga nova, das mesmas rotinas que muitas equipas têm, que têm muitos jogadores de Primeira Liga já rodados. Mas temos uma equipa com qualidade, uma equipa jovem, que por vezes com alguma ansiedade e com alguma falta de confiança, por não fazer aquilo que nós pretendemos. A equipa tem vindo a crescer, tem sido importante a forma como nós temos vindo gradualmente a crescer. A confiança também que a administração passa para a equipa, que é muito importante. É importante que eles começarem um projeto em junho e não acabarem o projeto a setembro, como acontece em muitas equipas. Portanto, se têm confiança em junho, têm que ter até maio do mês, do ano seguinte. Portanto, isso tudo ajuda que a equipa tenha melhores rendimentos. Esta vitória é importante, mas, como eu disse no final do jogo com o Marítimo, são apenas três pontos numa longa caminhada. Portanto, é importante para nós cimentarmos. O treinador Costinho, assim, a realçar a confiança dos jogadores do Nacional, considera que a equipa começa a demonstrar alguma sustentabilidade na primeira liga de futebol. O Nacional venceu ontem fora, o Desportivo das Aves 3-2 foi o resultado. O Nacional que está agora na 12ª posição da tabela da primeira liga portuguesa de futebol. Toda a informação www.dnoticias.pt